Música Opa, blouse aqui é o chard, vamos mais um vídeo de GTA V com essa voz horrível de meu Deus do céu, porque eu estou um lixo albino Então estamos aqui no GTA Online, certo? No GTA The PlayStation 4 Tem a visão em primeira pessoa, jogo maravilhosa E olha só que legal, uma coisa que eu percebi, que se você, o, quer dizer, o acessório aqui, ó Tem o óculos, o óculos muda a tua visão, tá vendo como tá? Aí se eu coloco o policial fosco, que é o que eu uso, fica mais preto Não fica? Olha a impressão minha Eu sei que, que no, no offline fica Então eu acho que aqui também fica, como é que ele muda, tipo, mostrando a face, não queria isso Bom, enfim, de qualquer jeito, vamos tentar, eu vou fazer um, um deathmatch Vou tentar achar alguma coisa aqui pra fazer Pra mostrar pra vocês aqui, vou fazer no modo primeira pessoa Pra mostrar pra vocês como é que tá o jogo na primeira pessoa, mira e coisas do tipo Então vamos lá Beleza, pessoal, conseguimos entrar no mata-mata em equipe com bastante pessoas Que coisa mais maravilhosa, coisa mais difícil de achar é Pessoas jogando sem... Ih, tá, restrito a primeira pessoa, que é melhor pra mim É, pera Pessoas jogando sem mira, tipo, sem mira fixada Sem a mira, sem auxílio de mira, tá Isso é muito difícil E eles restringiram a câmera pra primeira pessoa, o que é muito bom pra mim Por quê? Porque se eu fosse jogar em primeira pessoa e o pessoal estivesse jogando em terceira pessoa Eu ia ficar num... Uma desvantagem do caramba, é bem mais fácil jogar em terceira pessoa o jogo Tá, mas eu quero mostrar a primeira pessoa aqui Então é só os caras começarem essa porcaria de jogo logo Começou agora, olha lá Todo mundo entrou, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas, eu acho Pelo que eu vi Então uma equipe aí vai ficar com menos caras Que foi a nossa Não, não foi a nossa Ah, velho Puts, grila, velho É só achar a porcaria que dá perda, velho Não faz sentido nenhum, dá muita raiva, cara Olha, pessoal, aquela conexão mudou pro Michael aqui Dá pra mostrar bem bacana o bagulho do óculos que eu falei, certo Ele tá usando um óculos de lente roxa agora Se eu ir no inventário e tirar Você vai ver que, tipo Bom, dá pra perceber Que tirou isso É muito legal Eu nunca pensei que isso ia acontecer Bom, enfim Vamos tentar entrar lá de volta no online Beleza, pessoal Entramos então numa corrida Vamos ver no que vai dar isso aqui Tem três pessoas correndo Pronto pra jogar Vamos ver como é que vai ser isso aqui Então uma corrida em primeira pessoa No bug Que eu escolhi O nome do carro é bug Não vai ser um bug Não vai ser bugado o jogo Eu espero Eu nunca dirigi um bug em primeira pessoa Vamos ver como é que ele vai Eu queria ter escolhido o carro deles Não um bug Eu sou burro, velho Que lixo Bom, enfim Queria ter escolhido a gaiola Aê Bom, mas tá bacana Vem Vamos olhar pra trás Que maravilha Vamos ver Será que tá todo mundo em primeira pessoa Ou só eu Não consegui ver a sala Estava restrito Ou o que Difícil o passeio off-road aqui Provavelmente eu não vou ganhar O carro deles é mais rápido Oh, mas dá pra vocês apreciarem a paisagem Opa Desculpa aí, amigo Mas aqui é a lei das ruas, meu irmão O que você tá falando, Chard? Essa vida aqui Opa, opa, opa A gente tá perto da Da Do lugar lá onde tem Olha essa vegetação, mano Tá muito melhorada, tá ligado? A gente tá perto do lugar lá onde Da base militar Da base do meu personagem, né? O personagem todo militar aí Camuflado e tal Então é isso aí Opa Off-road total agora no meio do pântano Nossa Quase que eu perco o carro Oh Oh Não tenho noção nenhuma do que tá acontecendo Ah, eu acho que eu já fiz essa corrida, na verdade Nossa, o outro ficou muito atrás, é Caraca, eu não lembro desse bug, velho Oh Olha só que maravilha essa Não O cara saiu, velho Ah, vai tomar banho Que raiva, velho Deixa eu ver Ah, não tá restrito O pessoal provavelmente Não tava jogando em primeira pessoa Que é vantagem pra eles, né? Primeira pessoa é bem mais difícil de conduzir o veículo Porque você não tem muita noção de espaço E de virar E coisas do tipo Mas enfim O bagulho aqui é pra mostrar pra vocês a primeira pessoa Então estamos mostrando, né? Eu vou ver Essa corrida é meio rápida Eu vou ver se eu acho alguma outra coisa pra fazer Além da corrida Pode ser mais Bacana, né? Perdemos a corrida Infelizmente Já sabia que eu ia perder logo de início Deveia deixar restrito Ou deixei restrito a terceira pessoa Ou a primeira pessoa Pra não ter... Nossa, e esse mapa todo bugado aí no final? Beleza, o cara ganhou Parabéns pra ele Foram dois minutos de corrida Vamos tentar achar outra... Alguma outra coisa Vamos ver quanto tempo Com a atenção A gente chegou ao nível 5 Finalmente eu vou poder comprar uma casa agora nesse jogo Enfim Beleza, pessoal Achei uma porcaria de um... Coloca o nome desse tipo de jogo aqui Deathmatch, tá? Team Deathmatch Na verdade, da última vez Eu achei só que eu me ferrei Porque eu tava só com a pistolovers E o pessoal tava de metralhadora Não tava locado as coisas, né? Pra usar Então, dessa vez eu fui lá E comprei arma Só que dessa vez eles locaram Mas tudo bem Que vai ser bem melhor O ruim é que Eu vou jogar um pouco de primeira pessoa Pra mostrar pra vocês como é que tá o tiroteio Porém Só um pouco Porque eu vou tá em muita desvantagem Jogando em primeira pessoa O pessoal em terceira Eu acho que esse aqui tá em primeira pessoa Porque ele passou que nem um idiota Ô, louco Ô, louco! Que isso? Tem metralhadora nessa porcaria? Tá pegando por trás? Eu acho Olha lá Vai pegar o cara no braço Ixi Ó, ó Meus tios É muito difícil Ah, velho Fui atropelado Aí, tá me ferrando também, né? Por aqui Acertei Vai Nossa senhora Não dá pra entender mais nada Ó, acertei Não é que não tem o... O bagulho Você não sabe quando você acertou ou não Sabe aqueles... Trequinhos que ficam na mira Quando você acerta Devia ter no primeiro pessoa Porque será que não tem, né? Quero saber se acertei ou não Deixa eu dar uma avançada Uma singela Ó Deixa eu avançar pra cá Vai, avança! Sai! Passou da minha vida, cara Ah, ferrou Eu não tenho mais condiga Tá Vamos fazer mais algumas, assim Quero pelo menos pegar um kill Em primeira pessoa Isso aqui é difícil pra caramba, velho É muito legal dar essa volta Primeira pessoa Aí, peguei Eu acho que eles também estão jogando em primeira pessoa Viu, pessoal? Será que eu tô sem munição de pistola? Preciso correr e pegar Porque eles não tão acertando Então eu acho que eu vou continuar em primeira pessoa Pra ver se eu pego o jeito Vai ser feio, tá? Eu não peguei o jeito em primeira pessoa ainda Mas vamos ver no que dá O que rola Primeira pessoa desse jogo aqui não é Tipo, Call of Duty É mais difícil Obrigado, é diferente a jogabilidade Uns dizem que é ruim Uns dizem que é ruim Eu não sei Ó Peguei Uns dizem que é ruim Eu não sei Mas eu peguei um headshot bonito ali A gente tá jogando sem... Ó Peguei Peguei, peguei, peguei Não Poxa Que isso? Eu cheguei a matar Morreu Tudo bem Tá Eu esqueci o que eu tava falando já Uns dizem que é ruim A primeira pessoa desse jogo No tiroteio Eu não achei ruim Diferente Tá ligado? Só isso Só diferente É só pegar o jeito Que se costuma Difícil no início Claro O que é esse TBS? Ah É Bullshack testosterone Testoster Colosterona De Bullshack Cadê? Meu Deus A câmera bugou Aê rapaz Ah Tô ficando bom nisso Ó Aê Ah Nossa Agora o cara ficou puto Mas a gente tá ganhando É isso que importa Pegar aqui munição Uma boa ideia, né? Ah Filho da política Gordo Eu queria pegar Por que você tá pra queda As cara Deixa eu te soltar Ó Boa Boa Dave Beleza A gente tá bem A gente tá bem Tá todo mundo em primeira pessoa Com certeza Senão Ah Ó Quando você não tá em primeira pessoa Bicho A dificuldade em jogar É muito maior Tá ligado? O cara tá em cima Oh meu Deus Chega nele Ah Filho da política Se eu pegasse ele Ia ser uma boa ideia, cara Ele não tem uma mira boa, cara Mas tá todo mundo se acostumando já É eu Ah Matou? O que aconteceu? Subiu uns cores Deve ser correndo Vamos ver se eu pego aquele cara lá no fundo Nossa, velho O cara tá com a metralhadora Não é possível? Não é Acho que não é não Mas parece muito Beleza Eu tava bem Eu tava bem Agora eu tô ficando um lixo Gente, eu só não mudo pra terceira pessoa Porque é injusto com o pessoal Dá pra ver que eles tem em primeira pessoa também Então vamos todo mundo em primeira pessoa É, rapaz Nossa, fogo Vai explodir essa Vai explodir essa Uf Vai explodir essa Essa porcaria aqui Então eu vou ficar parado do lado dela Muito, muito bom Muito bom Ó É muito estranho girar, cara Mas é muito da hora Vou pegar esse idiota aí Esse idiota Lembrando que a gente tá jogando sem mira automática Tá Então diz que venha me encher o saco Tá, pera lá Sem mira automática é diferente o bagulho Olha isso, cara Vai sim Morre Caraca Descarguei o pente inteiro Rapaz Tô lá atrás de você, inútil Que da hora, mano Aparece aí Ah, droga Aparece aí Tô na última bala, tá ligado Que lixo Último projétil Vamos lá Peguei, hein Nem sei Nem sei se eu tô pegando ou não Difícil, eles tão longe Aqui, ó Aparece aí Aparece aí Véi, dá pra o meu cara parar de tremer Essa mão Tá difícil Tô louco O bagulho ficou doido do nada Tá uma corrida Nossa, o cara conseguiu matar Ah, os oponentes deram a volta por cima Tá vindo pela street Batei Olá Muito bom Eu tava com pouca vida Eu fiquei até com medo Corre Não tá aguentando correr muito Quer evitar a fadiga Vá Recupera a vida Oi, amigo Onde você tá atirando? Morreu, hein Morreu, morreu Essa aí perdeu Nossa Ai, droga Não vi aquele outro cara ali Ei, teu tempo tá acabando, velho A gente tem que matar ele muito rápido, cara Deixa eu correr Apear o carro, atropelar os caras Mancada Cadê o outro? Olha, só mais um, a gente empata Toma eles, empate A empate não é tão feio Morreu, morreu, morreu Maravilha Maravilha Fio que eu matei ainda Tá empatado Falta outro Cadê esse cara? Olha ali Acabou de nascer ali Sai Pra fora A gente não pode tomar mais um tiro Ah Não, quer dizer Eu tô com o VDI completo Mas a gente não pode morrer Morremos? Vencida O que é? Terminar com mais ritmos que morte Sem usar o arquiteto de primeiros socorros Eu terminei com mais Morte, será? Acho que provavelmente, né? Mas eu joguei bem Eu gostei dessa partida Eu sou quase no nível 5 Oh, para de falar Não, mas eu sou quase no nível 5 Ó Agora sim, hein? Porque eu fico sem boneco Não faz sentido nenhum Porque esse cara tá falando Também não faz sentido nenhum Não, foi nove 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 Vítimas e oito mortes Fui o cara do jogo Maravilha Foi muito bom Curtir Fogo cruzado Muito bom, muito bom Então aí Mostrando aí pra vocês O tiroteio E a corrida em primeira pessoa Certo, espero que vocês tenham gostado do vídeo Tem algumas adições novas também Nesse modo online Tipo, você pode mexer No como o seu cara anda Você pode deixar ele criminoso Ofeminado Coisas do tipo Eu vou mostrar pra vocês Pessoal, eu ia mostrar o negócio Mas alguma coisa aconteceu Que ele me mandou pro jogo em primeira Em primeira pessoa Ele me mandou pro jogo offline E não tá deixando nem aparecer a A roda ali dos personagens Pra escolher Então eu não sei o que tá acontecendo Mas esse cara aqui vai morrer Porque ele é um idiota Alguém não gostou? Alguém não gostou? Bom mesmo Então tá, então pessoal Já mostrei aí o que eu queria mostrar Então isso foi isso Pessoal, espero que vocês tenham gostado Um grande abraço para o seu like Você espera que eu gostasse desse vídeo Saúde E é isso aí pessoal É isso aí pessoal Adeus muchachos A free Fica fricin' hell!